Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas e eu vou apresentar para vocês um pouquinho mais sobre o círculo trigonométrico, a ideia da circunferência, como que ela é e o que ela faz. Essa ideia hoje que nós vamos apresentar para vocês, nessa parte da segunda série do ensino médio, nós vamos especificar, como nós fizemos na aula anterior, um pouquinho de cada reta, um pouquinho de cada segmento relacionado ao círculo trigonométrico. Então, hoje nós vamos definir um pouquinho os valores. Lembra que eu tinha comentado com vocês relacionado ao que seria cada valor? Então, hoje nós vamos fazer isso. E hoje, quem está comigo é a professora Karina. Tudo bom? Boa tarde a todos. Então, como o professor Jonas já me apresentou, eu sou a professora Karina, professora também de matemática e ciências da natureza, e espero que vocês aproveitem bastante a aula de hoje. Então, hoje, para essa aula, vamos recapitular algumas ideias que nós vimos na aulas anteriores. Então, eu estava conversando com vocês, eu estava apresentando para vocês a questão do círculo trigonométrico. Então, no círculo trigonométrico, eu falava para vocês das retas na horizontal, que era o cosseno, e na reta na vertical, que era o seno. Então, nós vimos os quadrantes, o que era cada quadrante, nós vimos o sinal de cada quadrante, então, se era positivo, negativo e como funcionava, e nós vimos alguns valores, inclusive a conversão, não sei se vocês lembram, a conversão do radiando para o grau, e o contrário também, no caso do grau para radiando. E nós vimos essa ideia relacionada ao π igual a 180. Na tela de vocês, vai ter um que nós vimos na aula passada, que é o círculo trigonométrico, inclusive tem o QR Code aí para vocês darem uma olhada. Esse círculo trigonométrico nós vimos na aula passada, só que eu falei para vocês apenas de duas retas, no caso a cosseno e a reta seno. Agora, eu vou falar uma reta para vocês diferentes. Uma reta diferente para vocês, que foi comentado na aula passada, é a seguinte, é a reta tangente. O que é uma reta tangente? A reta tangente é uma paralela à reta seno. Então, eu tenho minha reta seno, eu vou traçar uma paralela. Mas aonde eu vou traçar essa paralela? Eu vou traçar essa paralela aqui no ponto de zero graus. Então, aqui, quando forma zero graus, eu vou ter minha reta tangente. Como que eu identifico essa reta tangente? Ela tem uma definição simples, é o prolongamento da reta. Então, se eu olhar o ângulo em qualquer formato, eu prolongo essa reta e encontro a tangente. Olha comigo, por exemplo. Então, por exemplo, eu tenho um ângulo aqui de 45 graus. Tem um ângulo aqui de 45 graus. Como que eu acho a tangente? Eu prolongo ela. Prolongo ela. Esse, no caso, ela vai ser 1 aqui, né? Esse é o valor da reta tangente. Então, lembrando, primeiro quadrante, né? Primeiro quadrante, eu prolongo ela. Reparem no seguinte, se eu tivesse aqui para baixo um outro ângulo, seria a mesma ideia. Eu prolongo essa reta e eu tenho a tangente. Ah, então a tangente é só positivo e negativo. Essa é a ideia mesmo. Então, prolongando nos quadrantes ímpares, ó, nos quadrantes ímpares aqui para cima, eu vou ter os valores positivos. Mas e se eu fizer o contrário? Se eu prolongar ela no quadrante par? Se eu prolongar ela no quadrante par, eu vou ter termos, no caso aqui, ó, negativo. Então, o valor aqui da tangente, nesse caso, nos quadrantes pares, então, nos quadrantes pares, eu vou ter negativo. Pode anotar, inclusive, isso no caderno para tentar facilitar aí para vocês. Quadrantes ímpares, positivo. Quadrantes pares, o valor da tangente vai ser negativo. Então, na tela de vocês aí, nesse círculo trigonométrico, eu tenho todos os valores, todos os contextos de como ele vai aparecer. Só que é muita informação para apenas um gráfico, né? Então, vamos tentar desmembrar ele, só que agora eu vou tentar desmembrar não em gráfico como eu fiz na semana passada. Nós vamos desmembrar ele em tabelas. Então, na tela de vocês, vai aparecer uma tabela, se vocês quiserem tirar um print, lá no final vai ter uma tabela mais elaborada com todos os valores, mas se vocês quiserem tirar um print dessa tela, nós vamos deixar um tempinho aí para vocês, para vocês enxergarem. Então, eu tenho lá, começando o ângulo do zero. Começando o ângulo do zero, 30, 45, 60 e 90, né? Na primeira linha ali que nós temos, nós vamos ver os valores irradiando, já foi convertido, tá? Então, o ângulo zero é zero irradiando, o ângulo 30 é π sobre 6, o ângulo 45 é π sobre 4, o ângulo 60 é π sobre 3, o ângulo 90 é π sobre 2. Só lembrando, toda vez que vocês olharem esses valores de π, é só eu substituir 180 que você volta para o grau, né? Que você volta para o ângulo que a gente considera mais comum, assim, né? E essa tabela nós já vimos. O que que acontece? Nessa tabela que vocês estão identificando, nós já montamos essa tabela, que era aquela lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1 e tirava as raízes, né? Só que tem uma curiosidade, olha a reta da tangente. A tangente, se você olhar, que é a última linha dessa coluna, eu tenho alguns valores que não se parecem muito com o que vocês estão acostumados. Então, por exemplo, o C, ou a tangente de zero, é zero, como está na tabela aí para vocês. A tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, como a gente já tinha visto. 45, como eu falei agora para vocês, é 1. A de 60 é raiz de 3. E a de 90? A de 90, ela é um pouquinho diferente. O que que acontece? Tem uma propriedade dentro da matemática que nós chamamos de paralelas. Vocês vão ver isso na terceira série, né? Vocês vão enxergar isso um pouquinho melhor na terceira série. Mas as paralelas têm uma definição. Elas são paralelas porque não se cruzam. Elas nunca vão se encontrar. A tangente, eu vou voltar aqui para o 45. Como que eu acho 1? Porque em algum momento, quando eu prolongo essa reta, ela cruza. Se ela cruza, eu encontro o valor. Já a tangente de 90 graus, 90 graus está aqui. Exatamente aqui. Se eu traçar ela, continuar a reta, ela é paralela, paralela e paralela. Ela vai continuando aqui, paralela. Ou seja, ela nunca vai cortar um valor de x. Um valor da tangente, desculpa. Ou seja, na tabela de vocês, vai aparecer esse E cortado aí, né? Esse E cortado que vocês estão vendo, ele não existe. Então, é um valor de tangente que ela não existe para 90 graus, né? Acho que ficou mais ou menos clara essa situação. Deu para entender, Karina? Deu, deu. Trigonometria é algo mais complexo para aluno, mas eu acho que vale a pena vocês se dedicarem. A gente usa muito em física também, né? Isso mesmo. Em física, vocês vão usar bastante isso, né? Agora, continuando, passando, lembrando, nós fizemos o primeiro quadrante. Agora, nós vamos para o segundo quadrante. Na mesma ideia, eu vou te falar os valores dos ângulos. Vocês podem tirar um print, dar uma olhada e a gente vai fazendo ângulo a ângulo para vocês terem uma ideia. Então, se eu olhar a tabela, eu vou começar com o ângulo de 120 graus. Consequentemente, 135, 150, 180. Como nós vimos na aula passada, o ângulo de 120 é o complementar, no caso, correspondente ao 60, o 135 ao 45 e o 150 ao 30. Nós já vimos isso na aula passada. Como encontramos esse valor? Basta subtrair 180. Então, se eu subtrair 180 menos 60, acho 120. Se eu subtrair 45, acho 135. Se eu subtrair o 150, desculpa, se eu subtrair 30, eu vou achar o 150, né? Então, isso a gente já viu na aula passada, né? Nós já tivemos essa ideia, nós já olhamos, vocês já tiveram essa noção. Só que, e o radiando? Radiando é a conversão. Nós já fizemos uma regra de 13, no caso aqui eu vou apresentar os valores para vocês. Então, os valores são os seguintes. Então, o radiando de 120 é 2π sobre 3. O radiando de 130, 3π sobre 4. O radiando de 150, 5π sobre 6. E de 180, como a gente já tinha feito, é o valor de π. Aqui, reparem no seguinte, a tabela de vocês está invertida. Por quê? Porque eu começo com o respondente do 60, do 45 e do 30. Em vez de ser 1, 2 e 3, inverteu raiz de 3, raiz de 2 e 1 aí na sequência, como vocês estão vendo, né? Então, essa ideia do correspondente também serve para isso. Ou seja, se eu escrever da seguinte forma, se eu escrever assim, ó. Vou tentar facilitar aí para vocês. Se eu escrever seno de 60 graus, é raiz de 3 sobre 2. Fui lá, escrevi, fiz a definição. Se eu escrever seno de 120 graus, vai ser o mesmo valor. Lembra? Eles têm o mesmo tamanho, têm a mesma definição, são as mesmas coisas. Qual que é a diferença? Eu tenho que olhar o sinal. Lembrando, o seno, no caso aqui, está no primeiro quadrante e no segundo. Ambos são positivos. Na tabela de vocês, já está, inclusive, com o sinal para vocês verem, né? Então, o seno aí, todos são positivos. Já o cosseno nesse segundo quadrante, ele é todo negativo. Então, eu tenho menos 1 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 3, menos raiz de 3 sobre 2 e o menos 1, que é o valor do 180, né? Que, lembrando, no círculo trigonométrico, ele vai de 1 a menos 1, de 1 a menos 1 para cima e para baixo, né? Então, vamos sempre tentar elaborar, sempre tentar entender que o círculo trigonométrico, ele basicamente vai funcionar dentro dessa base, né? Dentro dessa tabela. E, por último, o que vocês vão ver é o valor da tangente. A tangente, no segundo quadrante, como eu falei para vocês, é um quadrante par. Se é um quadrante par, ela é negativa. Então, eu copio os mesmos valores de 60, 45 e 30, nessa ordem, né? E eu vou ter os valores negativos, tá? Prestem bastante atenção, tomem muito cuidado. Essa tabela, a princípio, vocês vão... Ela vai funcionar, era até bom vocês terem no caderno, porque ela vai funcionar como guia, como se fosse uma tabuada. Vocês poderiam utilizar como se fosse uma tabuada qualquer. Só que ela vai funcionar futuramente, vocês vão entender, e aí vocês não vão precisar ficar olhando na tabela. É como a tabuada. Nem sempre uma multiplicação você precisa olhar na tabuada, você pode fazer direto. Olhando agora o próximo quadrante, que é o terceiro, nós vamos ter os seguintes ângulos, né? Nós vamos ter 210, 225, 240. Seguindo a mesma ideia, 180, né? Mais 30, mais 45, mais 60. E 270 é um ponto ali, né? Que ele forma 90 graus certinho, né? E a mesma ideia dos radianos. Então, eu vou ter 7π sobre 6, 5π sobre 4, 4π sobre 3, 3π sobre 2. Então, nessa ordem, nesse contexto. O seno, como ele está aí, no caso, no terceiro quadrante, o valor de seno é negativo. Então, todos os valores para ele é negativo. Lembrando, se eu tenho 210 como 30, 45 e 60, eu volto para a tabela original que nós tínhamos. 1, 2, 3 e o 3, 2, 1 embaixo, usando as raízes, né? E aí, nesse caso, o cosseno também é negativo no terceiro quadrante. Já a tangente, ela tem símbolo positivo. E no 270? No 270, eu vou usar a mesma ideia da anterior. No 270, eu tenho o mesmo ângulo que o 90. Se eu olhar aqui, 270 está aqui. De novo, se eu olhar, ele forma uma paralela, que é a tangente. Paralela não se cruza. Se ela não se cruza, não existe o valor. Por isso que o e é cortado, né? Não existe esse valor para a tangente nesse caso. Então, nesse contexto, nós temos que identificar muitas coisas. São muitas informações, né? E vocês têm que ir bem devagarzinho, nós vamos aos poucos, para vocês identificar. Tome nota da seguinte coisa. Eu tenho uma tabela, aquela 1, 2, 3, 3, 2, 1, e a raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E daquela tabela, nós vamos achar os outros valores, tá bom? Na próxima tabela, eu vou olhar o último quadrante, que é o quarto, né? Nesse quarto quadrante, nós vamos ter os seguintes ângulos. 300, 315, 330 e finalizando 360, que é o mesmo ângulo de zero, tá? Então, eu vou ter 5π sobre 3, é o correspondente do 300. 7π sobre 4, do 315. E 11π sobre 6, do 330. E finalizando 2π, que é uma volta completa. 7π, olhando o seno, ele vai inverter de novo. Então, o seno aí é uma inversão. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 sobre 2. Mas prestem atenção, olha o sinal do seno. O sinal do seno no quarto quadrante é negativo. Nós já tínhamos visto isso, né? Então, todos os símbolos dele é negativo. O cosseno, neste quadrante, que é o quarto, ele é positivo. Se ele é positivo no quarto quadrante, então, todos os valores para a cossena são os mesmos. Lembrando, 300 ali é o correspondente de quem? Do 60 e assim por diante, tudo bem? Então, raiz de 3, 1, raiz de 3 sobre 3 são os valores da tangente. Para facilitar, nós temos que entender, olhar, observar. Essa tabela vocês podem encontrar facilmente na internet. Só colocar a tabela trigonométrica, vocês conseguem localizar toda essa tabela. E ela vai ser o auxílio para vocês fazerem os exercícios. Essa tabela, basicamente, é o círculo trigonométrico inteiro dividido em quadrantes. Só que tudo numa tabela só nem sempre fica tão fácil, né? Então, nós temos que identificá-lo onde cada um, onde cada termo se encontra. Tomem bastante cuidado, por quê? Duas coisas. Primeiro, o sinal é muito importante, em qual quadrante ele está. Segunda coisa, qual é o valor correspondente de 30, 45 e 60. Eu sempre estou usando esses três e, a partir desses três, eu sempre vou olhar os demais. Os demais são sempre correspondentes, tá? Vamos olhar a questão do sinal. Na questão do sinal, eu posso olhar o seguinte, como eu já tinha falado para vocês. Então, no primeiro e no segundo, o seno. Vamos olhar o seno primeiro, que é assim, azul aí para vocês, né? O seno, nesse primeiro quadrante, nesse contexto aí do primeiro quadrante, nós vamos ter todos os valores positivos. Então, o seno aí é positivo no primeiro quadrante. No terceiro e no quarto quadrante, eles são negativos, tá? Na parte de baixo, lembra? Para baixo, na reta vertical, é negativo. O cosseno, eu estou dividindo ele em duas partes, tanto para a direita, quanto para a esquerda. Para a minha direita, eu vou ter os valores positivos. Lembra? Um gráfico qualquer. Os valores da direita são positivos. Então, o cosseno no primeiro e no quarto quadrante, se vocês olharem aí, eu vou ter todos os valores positivos. Então, nesses dois quadrantes, eu vou ter os termos positivos. Se eu olhar no lado negativo, né? Então, já simbolizando, nós vamos olhar ele no segundo e no terceiro quadrante. Então, o cosseno, nesses dois quadrantes, vão ter termos negativos. E, por último, nesta imagem aí que vocês podem ver, eu vou ter o valor da tangente que eu expliquei para vocês. Então, nessa imagem aí, o valor da tangente, nos quadrantes ímpares, é positivo. Nos quadrantes pares, ele é negativo. Tem um QR Code, vocês podem colocar esse QR Code, que ele salva, vocês podem salvar essa imagem aí, ou, como muitos já estão fazendo, tirar um print da tela, né? Que até facilita para vocês. Nesse mundo ideal, digamos assim, do círculo trigonométrico, nós olhamos apenas para esses ângulos, que não são poucos, né? Então, temos que olhar muito esses ângulos, e eles vão ser basicamente úteis para vocês executarem qualquer conta. Lembrando que esses ângulos aparecem, por exemplo, em um triângulo retângulo, eles vão aparecer em exercícios de física, alguns exercícios muito lá para frente relacionados à geometria, ele vai aparecer e vai ser bastante aplicável, tá? Então, nós temos que identificar e olhar esse quadrante, esses termos, essas formas, todo esse modelo, né? Que para vocês é muita informação, parece, mas se vocês montarem uma tabela, fica até bem mais organizado, vocês vão identificar que nós temos nada mais, nada menos que apenas alguns ângulos. E a partir desses ângulos, nós montamos outros. Na tabela aí, eu tenho todos os ângulos. Então, eu tenho o primeiro quadrante em azul, o segundo quadrante em amarelo, o terceiro quadrante em verde, o quarto quadrante é um salmão rosa, sei lá o que é isso. É, acho que é salmão. É o quarto quadrante aí por último, né? Então, se nós identificarmos, se nós olharmos, se vocês conseguirem tirar um print dessa tela, ele basicamente funciona para vocês identificarem qualquer, qualquer forma, né? Qualquer valor no círculo trigonométrico. Essas formas, nada mais, nada menos que esses ângulos, vocês vão poder identificar sempre em exercícios posteriores. Nas próximas aulas, nós vamos ver um pouquinho mais sobre a aplicabilidade dele, o que ele pode ser feito, como ele vem ser feito, mas, a princípio, vocês têm que saber o valor dele. Então, sempre notem. Se eu tenho seno de alguma coisa, ele corresponde a. Se eu tenho ele em algum determinado quadrante, ele corresponde a. Nas atividades que nós vamos ver hoje, nós vamos ver alguns ângulos que ultrapassam 360, que pode acontecer. Então, por exemplo, o 390 graus, por exemplo, é o correspondente do 330. É uma volta inteira mais 30 graus. Nós vamos fazer mais apropriadamente esses exercícios para vocês tentarem entender que existem outros ângulos assim. Então, tenha essa tabela em mente, coloque essa tabela sempre visível para vocês, identifique sempre esses termos para a gente poder fazer os exercícios. Vamos tentar fazer um exercício. Acho que falei muito aqui. Vocês talvez estejam até cansados do que eu tenha falado, mas, infelizmente, é importante e vocês vão entender agora. O que eu vou fazer agora, e eu quero que vocês respondam no chat, é o seguinte. Se o termo, no caso, o ângulo, ele é positivo ou ele é negativo. Simples assim. Eu vou te dar seno, cosseno e tangente de determinados ângulos e eu só quero saber A é positivo ou negativa, AB é positivo ou negativa, AC é positivo ou negativa. Então, olha aí na tela. Eu tenho o seguinte. Agora, responda se é positivo ou negativo. Então, na A, o seno de 100. Eu não quero saber qual é o valor do seno de 100. Eu só quero saber se é positivo ou negativo. Na B, o cosseno de 260, se é positivo ou negativo. E na C, eu quero saber o 350, se é positivo ou negativo. Reparem, os valores não têm senos exatos, não têm cosseno exato, não têm tangente exata. Tentem identificar dentro do círculo trigonométrico aonde ele se localiza. Se você identificar onde ele se localiza, vocês conseguem identificar o sinal dele. Eu só quero saber o sinal, tudo bem? Então, vou dar uns três minutinhos para vocês e assim que a gente retornar, a Karina fala as respostas para vocês no chat, tá bom? Três minutinhos e a gente retorna. Três minutinhos e a gente retorna. Tchau. 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 Bom, já já eu vou dar as respostas para vocês e também ler aquilo que vocês passaram para a gente, mas antes eu quero dar um recado muito importante, relembrá-los, né? Eu acho que bastante professor já deu essa informação e também nas escolas a gente tem comentado muito nas nossas redes sociais, mas vale lembrar que as inscrições para o Enem elas vão se encerrar agora, na sexta-feira próxima, dia 22. Então, você que é aluno da rede pública é isento de taxa de inscrição, né? É sempre bom lembrar vocês sobre isso. E no final da inscrição, mesmo que apareça um boleto, porque quando a gente faz a inscrição aparece um boleto no final, é só desconsiderar, tá? E eu vou só para que vocês relembrem, o site enem.inep, com P mudo, .gov.br barra participante e aí por lá vocês seguem as instruções. Agora, bastante gente interagiu, que eu acho muito bacana, ainda mais se tratando desse conteúdo, que ele é bem polêmico na matemática, mas é muito gostoso quando a gente começa a compreender. Teve o Guilherme que falou positivo, negativo e negativo. Eu estou falando em ordem de A, B e C. Então, a Maria falou negativo, negativo e positivo. O Richard, positivo, negativo e negativo. O que eu senti um pouco aqui, professor, pelas respostas, é que, na verdade, tiveram um pouco de dificuldade em encontrar o ângulo no círculo trigonométrico, porque a partir do momento que você encontra esse ângulo, já mata qual é o sinal, né? Considerando os quadrantes que o professor colocou lá, os quadrantes... Eu acho que vocês inverteram um pouquinho. Então, nos quadrantes ímpares, a gente tem o sinal positivo. Nos quadrantes pares, a gente tem o sinal negativo. Então, só falta a gente fazer essa associação. Mas tem o Gustavo, que falou positivo, negativo, positivo. A Ingrid, positivo no A e negativo para o B e C. O Vitor Thiago, positivo, negativo, negativo. Então, a maioria seguiu essa linha. Ou um copiou do outro, né? E, normalmente, a aluna vai copiando e vai jogando o que o colega respondeu. Mas também não tem nada de errado, gente. A gente pode interagir com os nossos colegas. Mas, então, vamos falar um pouquinho, novamente, sobre essa posição no círculo e os sinais para eles absorverem melhor. Beleza. Então, vamos olhar o seguinte. Primeiro, eu vou dar a resposta para vocês, para vocês olharem na tela. E, depois, eu vou fazer, basicamente, ele no círculo para vocês conseguirem enxergar geometricamente. Então, na tela de vocês está a resposta. Então, o seno de 100 é positivo. O cosseno de 260 é negativo. e a tangente de 350 é negativa. Como que eu posso identificar cada um deles? Então, eu tenho que identificar o ângulo primeiro de caso, no caso, o 100. Beleza. Então, eu estou aqui. Zero. Andei em 90. O 100 é uma coisa aqui mais próxima. Então, o 100 é alguma coisa aqui. Então, esse é o valor do ângulo 100. Então, ele forma, lembrando aqui do zero, ele forma o ângulo de 100 graus. Esse ângulo de 100 graus, eu tenho que projetar ele, no caso, para o valor de seno. Se eu projetar ele para cá, se vocês olharem, ele é positivo. Por isso que o ângulo de 100 graus, no caso, ele é positivo. Então, eu tenho essa definição, eu tenho essa ideia. Eu vou olhar o segundo. O segundo é o 260. Então, vamos lá de novo, devagarzinho, um por um. Então, eu estou aqui no zero. Zero, andei em 90. Beleza. Andei em 180. Tá. Andei até 270. Passou. Eu quero 260. Então, ele vai estar mais ou menos aqui. Lembrando, ele forma um ângulo lá do começo, até aqui. Tudo isso é 260 graus. Se eu olhar esse ângulo, no caso, eu quero o cosseno. Eu tenho que prolongar para a reta. Cosseno. Então, eu vou pegar ele aqui. Projeta ele no cosseno. No caso, eu estou do lado, negativo. Então, esse termo aqui, por isso que a resposta é negativa. Então, por isso que nós encontramos, no caso, o cosseno de 260 como um termo negativo. Lembrando que eu não estou resolvendo o valor dele nem nada. E, por último, nós vamos olhar a tangente de 350. De novo. Vai mais ou menos vocês entenderem, mas vocês vão ver aqui. Então, eu estou no zero. Andei em 90. Beleza. Andei em 180. Beleza. Andei em 270. Beleza. Andei 360. É próximo. No caso, é 350. Então, é alguma coisa mais ou menos aqui. Qual que é o ângulo? O ângulo é todo esse aqui. Então, basicamente, esse é o ângulo. Falta pouco para projetar para 360 graus. E eu quero a tangente. No caso, eu estou no quadrante par, que é o 4. Se eu prolongar ela aqui, eu estou no lado negativo. Por isso que a resposta desse daí é um termo negativo. Eu acho que, basicamente, se vocês conseguirem formalizar, colocar toda essa questão, se vocês conseguirem colocar no círculo trigonométrico, vocês conseguem até enxergar melhor. Vocês conseguem ver até melhor. Beleza. Vamos para a última atividade aí. e a gente vai dar alguns comentários para vocês. Tá bom? Nessa última atividade aí, eu estou dando ângulos superiores a 360. Ou seja, certeza que eu já dei mais de uma volta. Então, o que eu quero que vocês encontrem? Primeira coisa. Nessa primeira situação, eu quero que vocês encontrem o ângulo. Primeiro, antes. Vocês consigam encontrar o ângulo. Com esse ângulo, responda o valor correspondente a esse ângulo. Ou seja, se ele andar acima de 360, qual que é o ângulo que ele andou depois? E aí vocês vão ter o valor. Respondam no chat, assim, se vocês conseguirem. Se vocês conseguirem, respondam os ângulos, claro, né? Qual que é o valor de cada ângulo, para a gente conseguir entender se vocês viram ou não. Mas respondam no chat se vocês conseguirem encontrar o valor de cada um deles. No caso, eu vou ter o seno de 600, eu quero o cosseno de 855 e eu quero a tangente de 1770. Essa deu muita volta, hein? Então, deem uma olhada aí, uns 4 minutinhos para vocês e a gente retorna com as respostas, tá bom? 4 minutinhos e a gente retorna. 5 minutinhos e a gente retorna com as respostas. 5 minutinhos e a gente retorna com as respostas. 5 minutinhos e a gente retorna com as respostas. 5 minutinhos e a gente retorna com as respostas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto